A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? Então eu fui acompanhando também Na época as reportagens NÉ? Tudo que aconteceu Eu escutava muito minha mãe Minha madrinha Os irmãos de santo NÉ? Houve o cirrum De meu pai NÉ? E houve o jogo NÉ? Nesse jogo NÉ? Foram se apresentando Foram chamando NÉ? Algumas pessoas E tal Pra poder Ver se confirmava NÉ? Foi feito o jogo Foi feito pelo finado Tião de Irajá Filho de Santo de Mãe Regina de Bombostia NÉ? E De repente NÉ? Eu estava Com a minha madrinha NÉ? Eu fui chamada Então fui levada Até o local NÉ? No barracão Onde estava sendo feito o jogo Jogo esse Que foi feito por muita gente Porque estava lotado Inclusive A imprensa NÉ? Só tinha 9 anos de idade Eu estava com 8 anos NÉ? Com 8 anos E ali Foi dito NÉ? Tomei posto NÉ? Me sentaram na cadeira NÉ? Me lembro bem desse momento NÉ? Todos os inquices Viraram NÉ? Meus irmãos Bateram a cabeça NÉ? Me levantaram Me apresentaram Os 4 cantos da casa Fui levada Para dentro do 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 roncó Depois ficaram para o quarto santo NÉ? Para ser apresentado Os santos do pai de santo Perfeito Agora só me diz uma coisa A senhora continuou A senhora Quando a senhora tomou posto A senhora ainda era Mosenza A senhora A senhora deu continuidade das suas obrigações Com quem da Gomenha? Sim É... A obrigação foi feita É... Pelos mais velhos NÉ? Que estavam Na casa NÉ? Responsáveis NÉ? Então foi feito Dando continuidade Pelo alabê da casa Ogão Valentim NÉ? Era ele que cortava NÉ? Para o meu santo NÉ? Perfeito Tá, mas quem Quem é que É... Que ficou Praticamente como Como Responsável direto Pela senhora? Pelas suas obrigações De um ano De três anos Sete anos Sim, não Isso aí já foi feito com ele NÉ? Porque aí quando ele faleceu Eu já estava com oito NÉ? Sim, mas eu digo sete anos santo Sim Ah, você tinha feito santo Com oito meses Sim Tudo isso você fez com João Sim Ah, sim Entendi É, eu pensei que Eu tava fazendo confusão De data É porque foi tão cedo, né? É... Foi muito cedo Não, porque eu fiz com oito meses NÉ? Agora, muito se fala Sobre o axé da Gomeia Mas muita gente fala Mas ninguém sabe direito A origem O que deu origem à Gomeia? Qual O que deu origem ao terreiro da Gomeia? O seu Joãozinho? A origem dele? Como isso se propagou? Sim É... Meu pai, né? Ele é baiano, né? Ele era baiano, né? E... Tudo que foi me contado Que eu venho lendo, né? Durante alguns anos pesquisando, né? É... É... Ele foi feito por senhor Jubiabá Em Salvador, né? É... É... Ele tinha muitas dores de cabeça Ele já vinha de uma família católica, na verdade, né? Que isso já foi assim Uma transformação na família até Por aceitar Mas ele tinha uma madrinha Que se preocupava muito com ele, né? E foi ela que levou ele até o terreiro do senhor Jubiabá Entendi E a Gomeia, né? É... Foi... Ela aconteceu em Salvador, né? No bairro São Caetano Na rua da Gomeia, né? Na rua da Gomeia Entendi Mas ele foi feito de... Muitos falam que ele foi feito para o Caboclo Pedra Preta Ou foi feito de santo? Foi feito de santo Ah, tá Indica Tá... Ele foi feito de Oxócio Cunhaçano É... É porque o povo fala muito que ele foi feito de Caboclo Que o senhor Pera Preta Que o senhor Jubiabá, né? É... Eu já ouvi falar também É, né? É... Mas... E como é que aconteceu? Ele faleceu Quanto tempo ficou a Gomeia Até... Porque foi radicado em São Paulo, né? Levaram... Foi seu irmão de santo, né? Isso, irmão de santo Que depois que o senhor João faleceu Que a Gomeia continuou a existir Até... É... Ter sido... Levado... Até gostaria que a senhora explicasse para a gente Por que que ele levou Qual foi o motivo de se tirar a Gomeia de Caxias? Certo... É... É... Dos meus irmãos mais velhos, né? Minha mãe, Karnal É... Mãe, Mãe Leci, né? É... É... Ogan Valentim, né? É... Ogan Cláudio, né? Ogan Idé, né? Sinavuru, as mais velhas, né? Cauendá, né? Enguetalá Os mais velhos ficaram com essa missão De dar continuidade na casa Entendi Mas e o seu... O Gitar... Por que que ele levou? A senhora sabe? Bom... Que... O que eu fui... É... Tem que rir Porque é complicado, né? Mas... Vamos falar, né? Eu vou falar o que eu sei, né? O que foi passado, né? É... Teve um período, né? Porque a mãe de Pai João, né? A vossa senhora Era uma senhora católica, né? Conforme eu disse, com a família dele, né? A origem era essa mesma Então, eu acredito que ela ficou perdida, né? Porque perdeu o filho, né? Veio de Salvador com ele, certo? Então, ela queria ir embora pra Bahia Queria retornar, né? Então, houve várias reuniões, né? Várias pessoas querendo comprar a gomeia, né? E era muito desentendimentos na época, né? Quando houve a proposta do meu irmão de Santos de Itadê, né? Essa proposta foi aceita, né? Porque... Era pessoa da casa de santo, né? Era... É o nosso irmão de santo, então... Os mais velhos, né? Eles acreditavam o quê? Que a casa iria continuar, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Pena Pena Mas, é... Eu queria entender melhor o seguinte Houve muita gente que foi contra a sua nomeação Hum E isso a senhora acredita que ajudou a desconstruir o axé? Não, não acredito Né? Eu não acredito porque a gomeia, ela... Funcionou durante cinco anos, né? E funcionou bem, né? Pelo comigo E nesses cinco anos a senhora era colocada como herdeira? Como a pessoa principal da casa? Era reverenciada como tal? A senhora ia pra roda do santo? Como é que era? Sim, dançava, né? Só que nessa época Era complicado eles fazerem isso, por quê? Porque eu fiquei por conta dos juizados menores Né? Eu tinha um horário, né? Pra permanecer no barracão Né? Quantas pessoas aqui o seu João deixou O legado religioso aqui no Rio de Janeiro? Quantas iniciou no Rio de Janeiro? Olha, é... O que eu fiquei sabendo, né? Foi que entre feitos, né? Uborizados, né? Abiães, né? Chegou a um número de seis mil Nossa! É! Né? É o que... É uma população! Né? Dizem, né? E... Mas quantas casas tem aqui no Rio de Janeiro? Tem alguma casa que ficou com o Arxê da Goméia? Tocando o Arxê da Goméia? Sim, tem o da minha mãe, né? O da minha mãe, né? E tem outras também, né? Descendentes da Goméia, netos... Mas quem ainda toca Goméia é uma pessoa que passou para outro lugar? Né? Não, que toca Goméia, né? Entendi. Mas tem vários representantes em cada estado... Sinado de Olímpia? Era a casa também? Sim, aberta também... Minha mãe, Sinavuru... Então, a casa de Sinavuru, ela faleceu, acabou. Sim. Outras casas de pessoas da Goméia, que eu conheci também que faleceram... As casas não prosseguiram. Existe hoje ainda, aqui no Rio de Janeiro, alguma casa ou algumas casas da Goméia? Que ainda tocam Goméia, que são filhos de João ou netos de João? Sim, netos, né? Eu tenho conhecimento... Nova Iguaçu, que tem a Uru da Samba, né? Que era filha de Santo da minha irmã... Finada Mandinha, né? E tem mais duas que agora eu não lembro, pra lhe de ser sincero, né? Agora tem bastantes netos de Santo, né? Que dão continuidade... Nós temos em Salvador também a casa de minha irmã de Santo... Mirinha do Portão, Sesetu, que lá está assumindo a neta dela, a Lucinha, né? Temos no Rio Grande do Sul também, né? Temos em Recife, né? Belo Horizonte também tem bastante, né? A senhora me responde uma coisa. A gente, ou Angola, antigamente, ou Angola, ele era um povo muito nagotizado. E a Goméia era uma das mais nagotizadas. Tocava quieto na sala, com gexá e tudo. A senhora, se a senhora, a sua casa, a senhora continua na tradição da Goméia antiga, ou a senhora se deu uma modernizada, como muita casa que fazia uso disso, se modernizou também? Ou a senhora continuou nas tradições do seu Joãozinho? Não. Seria na tradição. Na tradição, né? Sim. Isso não incomodaria a senhora? Não. Eu conheci a senhora na casa de Walter de Incosse, no Mér. A senhora chegou a fazer obrigação com Walter, lá na casa de Madozã? Não, Walter e Madozã são amigos meus. Sim, são uma novidade. Certo. A senhora manteve a sua cabeça Goméia. Sim. Maravilha. Eu sei que está havendo um movimento de resgate da Goméia, do terreiro da Goméia. A senhora mesmo estava falando com a gente. Do resgate do terreiro da Goméia, aí depende muito da boa vontade política, né? E da vontade das pessoas de querer revitalizar isso. A senhora teria vontade de, com isso, voltar aos tempos antigos e conseguir trazer o santo de seu pai para cá? Seria um sonho? É complicado, mas sim, né? Isso aí, com certeza, né? Só um sonho meu, não. Vários irmãos de santo, né? Que ainda estão vivos, a gente conversa muito sobre isso, né? Mas eu não vejo essa grande possibilidade, né? Eu imagino até que a pessoa que está com o santo de João, se ela ver realmente a casa voltar a funcionar, né? Redondinho, bonitinho, tudo legal. Eu acredito que ele não vai ser. Eu não o conheço, pessoalmente, mas eu acredito que ele não vai fazer oposição a que volte o Goméia para o Rio de Janeiro. Enfim. Mara que as palavras do senhor sejam abençoadas. A senhora podia aproveitar e falar sobre o projeto desse resgate da Goméia, aproveitar e falar um pouquinho sobre esse resgate, como está sendo, o que está acontecendo. A senhora colocar em pauta, hein? Sim. Nós tivemos uma reunião, né? E através da pesquisa, né, que está sendo feita. Houve a primeira fase da pesquisa, né? Houve uma parada, está sendo feito um estudo. Eu não sabia que estava acontecendo essa pesquisa lá no terreno, né? Minha mãe já estava bem doentinha, já estava se agravando a situação de saúde, né? E quando eu recebi um telefonema, né, do Renato. O Renato Chobaluay, um grande amigo meu, né, que esteve lá, viu, né? Perguntou se eu estive presente, né? Então, o arqueólogo disse a ele que não, eu não estive porque minha mãe estava doente, eu estava em prós da situação, ajudando, vendo, né? E Renato me ligou e conversou comigo, né? E me pediu que eu estivesse lá no dia seguinte, né? Às 9 horas da manhã. Então, eu fui, fui lá, né? Não demorei muito nesse dia, né? Conversei, vi o trabalho, né? O que estava acontecendo, né? No dia seguinte, recebi uma outra ligação, né? Porque o arqueólogo Rodrigo Pereira, ele me pediu ajuda para poder localizar, né? O centro do barracão, onde era a casa do caboclo, seu pé da preta. E eu fui lembrando e fui indicando a ele, né? Então, no dia seguinte, eu estive novamente lá, né? Então, ele me mostrou a profundidade, né? Que estava, né? O chão do barracão, né? Ele localizou a primeira ponta, né? Da estrela, que era do Ariaxé, do barracão, né? E eu falei para ele, poxa, bacana esse trabalho, né? E pedi algumas explicações para ele. Ele me disse que esse trabalho, né? Era em função, ele estava se aprofundando, né? Um estudo, né? Sobre as casas de candombléis, né? Que pararam de funcionar. Por que aconteceu naquele local, né? E ele escolheu a Gomeia para fazer esse estudo, né? E lá estava uma equipe imensa, maquinários, né? Arqueólogos, né? Como ele, né? Historiador, né? E no dia seguinte, eu não pude retornar, que houve o falecimento da minha mãe, né? Mas, à noite, eu recebi uma ligação que era para me dar um pulinho no dia seguinte, né? Eu até disse, pô, eu não vou, não estou em condições, né? De ir, perdi minha mãe, mas houve uma insistência e eu acabei indo. Quando eu cheguei lá, né? Eu me deparei com o cercado, né? Da casa do seu pé da preta, né? E o tronco da juremeira, né? E eu fiquei impressionada com aquilo, né? Eu fiquei parada olhando, tanto que as fotos foram até para o Face, que tiraram, né? Porque, naquele momento, né? Eu percebi, né? E senti, né? Lembrei das palavras do Renato, né? Conversamos, o arqueólogo, né? O historiador, o professor André, né? Que tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que fazer e eu vi que realmente teria que fazer. Pô, eu perguntei a ele e falei, escuta, mas tem mais coisas aí? Ele falou assim, tudo está debaixo de um metro, mais ou menos um metro e meio de profundidade. Eu falei, bom, então a gente vamos ver o que acontece. Vai ter um estudo e tal. Então, já tinha em mente, né? Algumas pessoas sempre falando sobre um museu, um centro cultural, né? No local, né? Então, houve muitas ideias, né? Ideias de se fazer creche, ideias... Campos de futebol até começou, mas não terminaram, né? E eu cheguei à conclusão que chegou o momento certo de se fazer alguma coisa. Então, a ideia foi formar uma comissão. Porque sozinha a gente faz nada, né? E ir escutando de cada um o que faremos. Então, o primeiro passo foi se montar um projeto, né? O museu, o centro cultural, né? E o pedido, logicamente, do retorno do Axé, né? Isso foi feito, né? Acho que eu não fiz sozinha, né? Todos fizemos, todos juntos, né? A comissão. E hoje, inclusive, né? Foi marcada uma reunião, a primeira reunião com o subsecretário, onde nós entregamos esse projeto, que foi passada às mãos do secretário de Cultura do Duque de Caxias. E hoje fomos à reunião, né? E foi uma reunião bem sucedida, né? Porque eu acredito que tudo tem que somar, tem que haver parcerias, né? E conversamos muito sobre isso. Lá estava comigo, Babá Ivani, né? Renato de Obaloaê, o arqueólogo Rodrigo Pereira, Arlene de Catendê, minha sobrinha, santo, né? E Ango, né? Depois chegou, hoje é Braga, né? Então, a decisão tomada, hoje, né? Já foi o primeiro passo, né? Que bom! Vai acontecer o Museu e o Centro Cultural, e futuramente, o retorno do Axé. É. Então, isso foi maravilhoso, uma notícia que... Isso é uma coisa muito, né? Então, espero, né, que, através dessa reportagem, vou aproveitar esse momento, Pai, né? Pedindo os meus irmãos de santo, minhas irmãs de santo, né? Que comecem a se comunicar, né? Por quê? Porque eu acho que agora é a hora de somar, né? Eu tô tendo ajuda, né, de pessoas que se prontificaram, né, a me apoiar, né? Que não são do Axé Gomeia, mas que têm amor pela história. Foi detectado, né, quando eu fiquei sabendo. Então, esse também foi o momento, né, da minha conversa com a comissão, que, realmente, chegou o momento de eu fazer alguma coisa, né? Porque, quando eu escutei, né, por isso, hoje, tá aí a intolerância religiosa, né? Foi detectado que, realmente, houve uma destruição intencional no local, né? Não sou eu que estou dizendo. Os cientistas estão dizendo, né? Os estudos que eles estão fazendo, chegou até esse ponto. Bom, com os ataques que nós estamos sofrendo dos evangelhos, da degradação e tal, a notícia do reavivamento de uma casa tão antiga como a sua, como a do seu pai, é maravilhosa, sensacional. É uma vitória numa guerra sem fim. Sim. Né? Agora, vamos voltar ao passado. Eu queria... Quais eram as festas, as maiores festas da casa? Quantidade de gente? Porque a gente lê muito recorte de jornal. Sim. Mas isso é um recorte de jornal. Mas a gente quer saber da senhora que viveu isso lá. Como era? É, o que eu me lembro, né, as maiores festas, né? Oxó, Sinhan, né? E seu pé da preta, né? É o que eu me recordo, né? Recordo de alguns candombrés, né? Assim, que não dava nem pra passar, né? Minha madrinha segurando minha mão, muito pequenininha, né? E sempre pedindo licença pras pessoas, porque era muita gente além de artistas, né? Naquela época, né? Então, a Goméia realmente era a referência, né? Do candomblé no Brasil, né? Então, todos, eu acredito que todos queriam estar ali, queriam ver, né? Então, eu me lembro bem que por poucas vezes eu consegui ver, né? Em Ansan e Oxóssi de pai. É, dizem que era mais de mil pessoas, né? Sim. Eu conheço algumas pessoas ainda que são descendentes da Goméia e que mantêm uma casa, eu lembrei agora do Zinho, acho que ele é de Obaloaia, não me lembro bem. Ele convive muito na internet, em fóruns de discussão, ele está sempre presente. A gente já participou junto de um fórum de discussão que chamava IPADê. E essa pessoa, eu acho que aqui, por perto de Madureira Rocha Miranda, um negócio desse assim. E seria interessante também, né? Era mais um para somar. Sim. Ele sempre levou muito a sério essa questão da descendência dele de Goméia. Vai ser maravilhoso. É isso. Porque, eu acho que algumas pessoas já se perderam passando por Quetu, ou para outras caras de Goméia e Obala. É. Muitas discussões, sim. Mas ainda tem gente aí que estaria, eu acredito que estaria disposto a essa briga aí, a recuperar isso, né? Bom, Mãe Sérgio, o seu finado Joãozinho foi um rompedor de fronteiras, não tenha dúvida. Ele foi um cara que foi o grande divulgador do Canomblé, porque ele era um cara atirado e teve muito filho de santo importante, ao que nós sabemos aí das notícias da época, não vivia essa época. E eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento desses filhos mais expoentes que ele teve, mais importantes, que até hoje fazem uma referência a ele. O que foi me dito, né, é que passou muita gente importante, né, pela Goméia, né, o presidente, né, Juscelino Kubitschek, né, Getúlio Vargas, né, cantores, né, como Ângela Maria, Grande Hotelo, né, e outros, né. Mas tem registrado na memória lá da casa algum livro assim que registra? Não, esses livros não estão no meu poder. Mas tem, existe, assim, um registro? Sim, acredito que sim, porque existe um livro. Entendi. Né? Registro desse povo, né. O Medareuá também foi filha dele? Sim, foi o Medareuá. Tá? O Medareuá tem algum registro desse? Alguma... ela ficou com alguma coisa de Goméia? Ou só lembrança? Olha, é... as minhas conversas com ela, ela não me disse, né, Eu, inclusive, eu tenho até que estar com ela, eu já havia marcado um retorno, mas como houve o falecimento da minha mãe, eu não comparecia, né. Mas ela não me falou nada sobre isso. Entendi. É uma pena, né. Tinha que ter um registro, seria fantástico um registro sobre todos os filhos. A senhora falou em 6 mil, mais ou menos, borizado, feio. Isso. É uma quantidade que dá pra exigir algum município, né. É. Agora, aproveitando, eu queria agradecer e eu queria que a senhora aproveitasse o espaço, a senhora já fez, mas que fizesse uma convocação pra essa notícia fantástica, que a senhora tá dando o reavivamento da Goméia, pra que as pessoas realmente se agrupem, se aglutinem quanto a isso? É, né, o pedido que eu fiz, né, é que eles tomem ciência do que está acontecendo, do trabalho, né, do trabalho maravilhoso também, que apoiem, né, porque foi através dessa pesquisa do arqueólogo Rodrigo Pereira que tudo está acontecendo, né. Então, é muito importante, né, que se comuniquem, né, de alguma maneira, que estejam presentes, né, sei que muitos estão idosos, né, mas que dê a presença, né, se não der pra vir, vamos até lá, né, e vamos voltar, né, ao passado, né, da casa, né, e levantar novamente o axé, né, porque na verdade o axé não morreu, ele está vivo, porque eu digo pra meus irmãos de santo, digo pra sobrinhos de santo, digo pras pessoas que enquanto tiver um representante da Goméia, que seja o neto, o sobrinho, o bisneto, o filho de santo, que estiver a bandeira lá em cima balançando, a Goméia está aí. Que bom. Né? Então, vamos aproveitar e deixar aqui, claro, a convocação que César Caxi está fazendo a todo o povo da Goméia que se unam novamente e vamos reconstruir a grande casa de Goméia em Caxias. Caxias. E lá a ideia é fazer um museu, né, com todas as coisas no centro cultural e a casa de santo, naturalmente. Então, vamos nos unir nisso. O grupo de estudo Braulio Goffman deixa aqui o apoio e revisto ao projeto. Obrigado esse projeto e o grupo e todos os projetos que tem o grupo, né? Todo mundo aqui apoiando incondicionalmente a ideia da volta, do ressurgimento da grande casa de Joãozinho da Goméia. Obrigada. Eu quero lhe agradecer pra senhora ter se prestado a vir aqui participar da nossa conversa. É um prazer muito grande. Obrigada. Obrigada. Que a senhora tenha muita sorte no projeto. Estaremos juntos lá apoiando. Bença. Meu Pai lhe abençoe. Bença, Pai. Meu Pai lhe abençoe. Sua benção. Seja por todo mundo. Meu Pai lhe abençoe. E vamos juntos. Vamos. Vamos reconstruir. Vamos. Então é isso aí. Vamos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.